Eu já mandei separar os ouro que as prata tá limpando Conjuntado apresentável, hoje o baile tá pôcando Meia noite já vamo em busca, três horas finalizamos No palco joga calcinha por revelação do ano E o after que o melhor curte tem vara siliconada Traz as gata que eu tô hook, tacando elas pau e água Ela é rei do futebol igual eu sou rei da balada Calma amor, espera um instante, a ligação é da cunhada Não, tá favorável, vinte leleco no bolso Eu sei bem com o que gasto e olha quem chegou É o cotinho de importar, do trouxer sexo As ladies de bubu e salto alto Acordo com várias delas rodeado na cama Não sei o nome delas, mas eu sei que é tudo da Mar de luxo, quem sabe, sabe Ligar hidromassagem, mete, mete, sacanagem Ela senta demais Mas pique se canta, não fica pampa em flat Bandit, sou sua esperança, ele ficou que me trouxe lembrança de um passado antigo Só geofar com força, bião de garoto, elas ficam mais lucana E tá tipo o Silvio Santo jogando dinheiro ao vivo Gosta do jeito do maloca, fala que comigo foi inesquecível Tira uma brisa, uma prosa, entro na sua mente, método infalível Gosta do jeito do maloca, fala que comigo foi inesquecível Tira uma brisa, uma prosa, entro na sua mente, método infalível Eu já mandei separar os ouro que as prata tá limpando Hoje eu tava apresentável, hoje o baile tá pôcando Minha noite já vamo em busca, três horas finalizamos No palco, joga calcinha pro revelação do ano Eu já mandei separar os ouro que as prata tá limpando Hoje eu tava apresentável, hoje o baile tá pôcando Minha noite já vamo em busca, três horas finalizamos No palco, joga calcinha pro revelação do ano É o Cotinho, então pega a visão Diretamente é, restante Love Fuck Restante Love Fuck Restante Love Fuck No palco, joga calcinha pro revelação do ano 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 No palco, joga calcinha pro revelação do ano